Música Eliseu se recusa a deixar Elias e solicita que Elias lhe conceda como herança duas vezes mais poder do Espírito Santo quando este for levado para o céu em um redemoinho. Posteriormente, Eliseu assume o manto de Elias e demonstra seu papel de profeta ungido quando as águas do Jordão se separam diante dele. Como fizeram com Elias, ou para Elias. A seguir, Eliseu milagrosamente limpa o suprimento de água contaminada em Jericó e invoca uma maldição sobre os jovens de Betel que estavam insultando e abusando verbalmente dele. Temos pelo menos cinco lições na leitura de hoje. Número um, estejamos prontos para a missão, assim como Eliseu. Dois, Deus recompensará seus filhos e filhas fiéis, como fez com Elias. Três, o Espírito Santo nos capacita para a missão, assim como o capacitou Eliseu. Quatro, Deus pode fazer milagres em nosso favor. Cinco, Deus e seus servos merecem respeito. Servir a Deus requer entrega, compromisso e submissão. Mas Deus está disposto a nos capacitar da melhor maneira possível. E você? Está engajado de alguma forma na missão? Que maravilha! Que Deus capacite você a cada dia para que você seja um obreiro, uma obreira fiel. Bençãos do Pai, para você! Música 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 Música